E agora o programa forma está aqui no restaurante Amite do nosso amigo Tullio Santini, que hoje recebe convidados aqui a convite da revista Deluxe, é o famoso Deluxe Celebration, é o ano novo, é o Réveillon da Deluxe, né, a festa do branco da Deluxe, já que vocês convidaram em amigos, parceiros, todo mundo que trabalha realmente, celebridades, todo mundo que trabalha durante todo o ano, tanto com a Arquiarte como com a revista Deluxe, né Marco? Marco Cesar, que é o diretor das revistas Arquiarte Deluxe, do grupo Arquiarte, Marco, conta o pessoal de casa o porquê desse evento, já o terceiro ano, a terceira edição, o programa forma já cobriu as outras duas, e hoje novamente o programa forma aqui no Amite, né, cobrindo o Deluxe Celebration, que é uma edição especial que já está nas bancas, né, edição de dezembro, com o nome Celebration, que é pra celebrar realmente a chegada do ano novo, né? Claro, então Fabinho, esse já é o nosso terceiro ano, inclusive, desse pequeno evento que a gente faz aqui, que é pra celebrar o ano, mostrar pros nossos convidados, os seus telespectadores também, que nós tivemos um ano bom, que foi um ano que valeu a pena, e a gente celebra isso, e uma forma da gente celebrar, a gente convida os nossos clientes, alguns parceiros e algumas personalidades a virem aqui no Amite pra celebrar esse pré-Réveillon, vamos dizer assim, né? Hoje é o Réveillon, que tá aí no ar hoje, ou seja, feliz ano novo pra todo mundo que estiver assistindo ao seu programa, e... Então aqui é um pré-Réveillon, a gente convida as pessoas, elas são fotografadas, pra saírem nessa edição Celebration. Da revista Deluxe. Elas são fotografadas, o convite que vocês enviaram, então esse é o convite, né? O convite que vocês enviaram atrás do convite, tem aqui, escreva sua mensagem pra 2013, né? Onde ele quer receber a revista com a foto dele, que ele vai sair nessa revista, e ele escreve essa mensagem e sai junto com a foto, é publicada nessa edição especial Celebration, que está nas bancas, né Marco? Isso mesmo, as pessoas são fotografadas e do lado da foto sai uma mensagenzinha que eles deixaram de feliz ano novo aos leitores da revista, e é bem bacana, é bonito, a revista é linda, vale a pena vocês terem essa revista. O grande sucesso da Deluxe, né? Comemorando o sucesso da Deluxe em Ribeirão Preto e Campinas também, como que tá? É, Campinas, Campinas tá indo super, inclusive nós fazemos essa festa em Campinas também, então é, que também tem a mesma adesão dessa festa aqui de hoje, que vocês estão vendo que tá, graças a Deus, tá cheia de amigos, parceiros e convidados nossos da revista, então eu quero agradecer a todo mundo que curtiu a revista, que gostou da revista, entra no site, peça seu exemplar, que a gente te manda, de cortesia, se você quiser, é isso aí. Isso aí, Marco, parabéns, mais uma vez, Deluxe cada vez melhor, realmente é uma revista maravilhosa, que reúne o que há de melhor aí, né? Tudo que é de bom gosto, tá dentro da Deluxe. É por isso que nós somos parceiros do Forma também. Isso aí, Marcão, desejo aí um ótimo 2013, melhor do que já foi 2012, pra todo o grupo Arquiarte, e agora eu converso com o Júnior também, que vai falar algumas novidades aí no grupo Arquiarte, que eu sei que tem grandes novidades. 2013, espera, tá chegando. Feliz ano novo. E agora eu converso com José Venâncio Júnior, diretor do grupo Arquiarte, das revistas Arquiarte e Deluxe, e hoje, Júnior, você recebe aqui amigos, parceiros e personalidades de Ribeirão e região, e mais um Deluxe Celebration aqui no Amite, né? E pronto pra 2013, agora a gente já comemora o ano novo, né? Então, grandes novidades, eu falei com o Marco agora, e grandes novidades no grupo Arquiarte pro ano que vem, principalmente com a revista Arquiarte, né? É isso mesmo, primeiramente, como nós já estamos entrando no ano novo, queria desejar um ótimo, excelente ano novo pra todos os seus parceiros, todos os nossos amigos, clientes, que estão aí com a gente, que são os telespectadores, que sempre nos acompanham, né? Acompanham você, acompanham os nossos projetos. E é isso aí, Arquiarte 2013, ela... até agora a Arquiarte foi sempre bimestral, e em 2013 ela vai se transformar numa revista mensal, é um projeto super ousado, diferente, até porque, por ela ser uma revista segmentada, é um pouco mais complicado a gente conseguir fazê-la mensal, mas, depois de vários estudos agora, durante esse ano de 2012, a gente conseguiu chegar num ponto interessante, e vamos lançá-la mensal, que as notícias vão ser mais rápidas, vai ser muito mais interessante pro leitor, na hora que ele pega uma revista mensal, cada mês ele vai ter alguma novidade em sua casa, em uma novidade de cores, revestimentos, tudo relacionado com arquitetura e decoração, né? E os eventos que acontecem também? Sem dúvida, a gente vai poder abranger um pouco mais e trabalhar com os eventos, porque os eventos, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco o time, porque, como a revista é bimestral, ele acontece um prazo pra sair dois meses depois, até fica um pouco complicado, mas agora, sendo mensal, a gente vai acabar conseguindo cobrir de uma melhor forma e tal, junto aos nossos parceiros, sem dúvida, a gente tem que estar sempre junto. E agradeço também a parceria Top Lojas, mais um grande sucesso, mais um ano de sucesso do Top Lojas e Top Profissionais, que aconteceu também agora no final do ano, em dezembro, no dia 11, né, Júnior? Feijão no fogão, esse ano foi fantástico também, então, só eventos de sucesso aí do Grupo Arquiagem. É isso mesmo, Fabinho, eu acho que esse ano foi um ano muito bom pra nós, acredito que firmou ainda mais a nossa parceria, em 2013 temos vários projetos, além da feijoada, além do Top Lojas, do Top Profissionais, que é o prêmio que nós entregamos há pouco tempo, eu acho que esse ano, em 2013, nós vamos conseguir fazer bastante coisa juntos também, e oferecendo, é claro, pro nosso leitor, pro nosso telespectador, coisas novas, grandes projetos, grandes novidades aí, sempre pensando neles, né, que é o nosso público aí, que tá sempre prestigiando o nosso trabalho. E falando em novidades, como o Júnior já adiantou, a revista Arquiagem passa a ser mensal agora em 2013, e grandes novidades no Programa Forma também, agora no meio do mês de janeiro aí, o Programa Forma já estreia, sua nova abertura, suas novas vinhetas, seus novos quadros, então vem muita novidade, tanto no Grupo Arquiagem, como no Programa Forma também, o Programa Forma entrando na sua oitava temporada, graças a Deus, muito sucesso, com a grande parceria aí dos nossos amigos, clientes que acreditam no nosso produto, tanto no Arquiagem, como no Programa Forma, isso que é muito gostoso, isso que é importante, o reconhecimento do mercado, né, Júnior? É, você falou tudo, eu acho que 2013 promete bastante, porque tanto nós, quanto você, como você disse, são empresas de comunicação, sempre trabalhando para melhorias, para sempre pensar no nosso consumidor final, quem está aí do outro lado, quem lê uma revista, quem está vendo a TV, e precisa de receber a informação da melhor forma, e nada mais é o que nós estamos fazendo, é trabalhando para isso, fazer o trabalho bem feito, sempre profissionalizando cada vez mais, então é muito importante isso, Programa Forma, entrando numa nova etapa, oitavo ano, isso é, para a gente é muito bom, né, a gente que te acompanha há muitos anos juntos aí, a gente percebe que o seu crescimento faz parte do crescimento do mercado, e da atenção que você dá para esse mercado, eu até te agradeço, porque depois que nós começamos a trabalhar junto, para nós foi muito bom, o crescimento nosso também aconteceu mais rápido, acredito que o seu também ganhou um up a mais, então isso é muito bom para nós, te agradeço de coração, e que em 2013 a gente continue junto aí, sempre. Com certeza, sempre junto, o Grupo Arquiarte com o Programa Forma, a gente vai ter muita novidade ainda, nessa grande parceria, agradeço ao Fred, ao Marco também, e toda a família Arquiarte, então Junior, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, parabéns pelo evento, Deluxe Celebration, que acontece hoje, aqui no Amite, em Ribeirão Preto, é o ano novo, é a festa do branco, da Deluxe, e com as fotos, aí o pessoal acompanha durante toda a matéria, as fotos que foram tiradas aqui, com os amigos, parceiros e personalidades, e nessa edição, que já está nas bancas, você já pode procurar a sua Deluxe Celebration, para conferir as fotos aí, de todo mundo, que você vê aqui, com as suas frases aí, desejando um feliz ano novo, um ótimo ano novo, com as suas mensagens, dessa entrada, desse ano maravilhoso, que promete ser 2013, né, Júlio? É isso mesmo, eu quero mais uma vez, desejar um ótimo, excelente ano novo, para todo mundo, todos que estão nos assistindo aí, para você, Fabinho, que você, sua família, a Juliana, os filhos, que Deus te dê muita luz aí, você continue sendo essa pessoa, lutadora, e que conquiste cada vez mais, seus objetivos. É isso aí, tudo de bom, para todos nós, para todos os nossos amigos, parceiros, telespectadores, leitores da Arque Arte da Deluxe, é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, direto da festa Deluxe Celebration, é o ano novo aí, já começando, maravilhoso, para todos nós, né, e a gente se encontra novamente, aí, todos os sábados, todos os dias, já que o programa Forma vai ao ar, todos os dias, aqui no Canal 20, a gente conta sempre com a sua audiência, durante todo o ano de 2013, muito obrigado, obrigado Júnior mais uma vez, Obrigadão Fabinho. É isso aí pessoal, feliz ano novo, né, e a gente termina com mais algumas imagens, direto do Amit aqui, no Deluxe Celebration, é isso aí, vamos comemorar, feliz 2013, para todo mundo. E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal